É isso daí pessoal, terminamos mais uma live, nessa live aí bem especial, fizemos aí três sorteios, um primeiro aí de uma camisa do canal, não fique parado né, nossa amiga aí Juninho do Cajá ganhou a camisa e também fizemos mais dois sorteios aí de dois piques de 50 reais. Doado aí pelo nosso amigo Jonas Alves, diretamente do Rio de Janeiro, mas é da nossa região, valeu Jonas, aquele abração meu amigão, tamo junto, vamos se bora. Próxima semana a gente vai fazer mais uma live segunda-feira e se você tem aquele comércio ou tem aquela empresa e você quer participar da brincadeira aí, de repente aí doando né Samuel, doando uma camisa aí do Flamengo aí, você tem aquela loja que é doar a camisa do Flamengo aí pra gente fazer o sorteio na próxima semana ou até mesmo um piques aí de qualquer valor que você quiser né. E então entre em contato conosco aí, a gente vai estar deixando esse número na tela para que assim a gente possamos fazer a brincadeira aí na próxima semana e fazemos a propaganda aí da sua loja, vamos se bora? É o polo do canal, não fique parado, vamos junto, curta, se inscreva e participe, valeu galera, vamos se bora, vamos ajeitar aqui pra gente entregar aí a premiação da galera hein, valeu pessoal, tchau aí pra turma Samuel, ô caba animado, vamos se bora.